E nessa live de hoje eu vou falar pra vocês relacionados a ART, RRT e TRT de projetos. Então esse é o tema da nossa live, vou esperar a galera só entrar pra confirmar se meu áudio tá bom, se a imagem tá boa e dá-lhe conteúdo aí pra vocês. Confirma pra mim se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. Olha o Vitor aí, boa noite. Confirma aí pra mim, galera do YouTube, galera do Instagram. E vamos começar essa live. Um tema que muita gente tem dúvidas, que é relacionado a ART, RRT e TRT de projetos. Então existem algumas formas de projetos de ART, RRT e TRT. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje nessa live. Olha, tá tudo ok aqui no Instagram, porque a galera tá me mandando, ó. A Jô, o Silvio, o Vitor, o Anderson, o Marcos e a Vânia. Tá tudo certo então, ótimo. Aqui no YouTube o Gustavo tá confirmando pra mim e a Aline também. Então excelente. Sinal tá tudo certo. Então é o conteúdo que eu trago aqui pra vocês hoje, hein. Prepara! E, olha só. Eu vou mostrar pra vocês, né, as várias formas de você fazer esse documento, que é um documento, né, de responsabilidade que você lança em cima do seu serviço. Então fiquem até o final. Eu vou mostrar, vou tentar ser o mais breve possível, né. Só que acaba que quem me conhece sabe que eu converto mais, né. Agora eu quero convidar vocês a compartilhar essa live, que como vocês sabem, pra mim é muito importante estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. E eu preciso da ajuda de vocês pra também compartilhar todo esse conhecimento. Então aperta o aviãozinho que tá aqui embaixo, envia pra outras pessoas no Instagram, galera do YouTube também. Compartilha aí com a galera, que eu tenho certeza que vocês não vão arrepender por essa live. São coisas que não são apresentadas na faculdade, são coisas que não são mostradas, mostradas pra nós, engenheiros, arquitetos e técnicos na faculdade. Aí eu vi aqui algumas perguntas e depois eu vou responder as dúvidas de vocês. Então é isso que eu trago pra vocês, vou tentar ser o mais breve possível aqui com vocês, tá. E mostrando todo esse conteúdo que é voltado para a sua responsabilidade em cima do seu serviço. Então quem compartilhou, me manda aqui que eu preciso agradecer a vocês por esse compartilhamento, tá. E obrigado a vocês que estão aqui mais um dia. Então galera, sem mais enrolação, vamos começar o conteúdo. Eu vou travar os comentários, galera, vocês podem mandar, mas eu vou dar uma seguradinha aqui só pra eu não perder as perguntas. E depois eu venho respondendo vocês, certinho? E aí a gente vai começar a entender sobre ART, RRT e TRT. E a primeira coisa que vocês devem saber é que a ART vai servir para os engenheiros. A ART vai ser uma responsabilidade lançada pelos engenheiros. A RRT é uma responsabilidade lançada pelos arquitetos, certo? E a TRT é pelos técnicos. Antigamente os técnicos estavam inclusos dentro da parte do CREA que lançava o ART, mas agora eles trabalham em órgão separado. Tem um órgão já para os técnicos, tá. Então são esses três documentos. Nós três trabalhamos praticamente da mesma forma. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui. Como você vai fazer essas anotações. Por quê? Eu já errei nisso, tá. Eu já errei, eu confesso pra vocês que pra mim eu só lançaria uma ART, um ART, né, um ATRT, se eu tivesse executando. Só que aí tá o grande erro. Então essa já é a charada que eu vou matar pra vocês aqui de início. Eu vou subir só um pouquinho aqui pra ficar na altura da câmera do meu YouTube. Só pra não ficar desviando o olhar. E vamos começar. Então vocês já entenderam. O primeiro ponto é você entender qual é o documento que você vai emitir. Então se você é engenheiro, você vai emitir ART, que é Anotações de Responsabilidade Técnica. Se você é um arquiteto, você vai lançar uma ART, que é... Eu até esqueci o termo aqui. Eu esqueci, mas enfim. É a anotação que os arquitetos fazem e o TRT é para os técnicos, certo? Primeiro ponto, você saber disso aqui já é muito importante, tá. E a outra coisa que você vai ter que entender aí, o segundo ponto, é que todos os serviços que você, como profissional, lançar, todos os serviços que você fizer... Bruna, eu tô atendendo a troca de 10 metros quadrados de piso. Preciso lançar ART? Sim, sim, tá. E existe um motivo para isso, tá. Tem pessoas que acham desnecessário. Ah, Bruna, eu não vou entrar nesse contexto hoje. Ah, Bruna, mas esse órgão, ele já tá ali, já tá pegando dinheiro da gente, ele já paga tal anuidade. Eu vou ter que pagar todo o serviço que eu vou prestar. Independente disso. O tema da aula hoje é para mostrar mais para vocês sobre a importância de lançar esse documento. Se você tem que pagar ou não, certo? A gente sabe que é obrigatório pagar, a gente não consegue emitir as nossas responsabilidades de forma gratuita. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se tratando de uma ART, ART, vou trazer para vocês o preço da ART de projetos, normalmente ela vai variar de acordo com o valor desse serviço. Tá, então, se o valor desse serviço fica até, eu não lembro, a média se é R$1.500, aí ele vai ter um valor, você vai pagar um valor por essa responsabilidade. A partir de outro teto, você paga outro valor e o teto máximo é R$226,50, algo assim. Tá, então depende do serviço que você está prestando que você vai pagar essa responsabilidade. Bruno, mas todos os serviços que eu faço, então eu preciso lançar? Sim. E todos eu preciso pagar? Sim, tá? Todos você precisa pagar. Mas peraí, aguenta aí. E se eu for lançar, se eu for responsável pelo projeto, pela obra, por todos os projetos, ali para finalizar todo o processo, o que eu faço? Eu tenho que lançar um monte de responsabilidade em cima disso? Não, tá? Não, 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 não. Vocês conseguem lançar dentro de uma mesma responsabilidade, você lança lá que você está fazendo um projeto, que você está acompanhando a obra e com isso você gera uma economia para o cliente. Então, mais uma coisa aí para vocês anotarem. A primeira coisa que vocês têm que fazer é emitir em todos os serviços. A segunda coisa que vocês têm que fazer é relacionar... Até minha cabeça aqui bugou, peraí. Eu fui ler um comentário, eu não posso ler comentário que eu paro. Então, olha, todos os serviços precisam emitir e todos precisam pagar, tá? Todos os serviços vão precisar ser pagos essa responsabilidade, tá? Independente do serviço, é necessário pagar. E eu vou trazer para você alguns dos motivos. Não são motivos que foram apontados para mim, é os motivos que eu levo para a minha vida e que eu quero que vocês também levem para a vida de vocês, tá? São dois motivos muito importantes para eu estar aqui falando para você que você precisa lançar em todos. Ah, mas Bruna, não faz sentido. Eu acho que lá nem passa a fiscalização. Ah, Bruna, não faz sentido. Eu acho que é muito gasto. Então, eu vou mostrar para você que não é só isso. Não é só questão de valor, de fiscalização, tá? Por quê? O primeiro motivo é que quando você lança uma responsabilidade, você traz para você uma segurança, tá? Uma segurança. Por quê? Dentro dessa responsabilidade, você vai lançar o quê? Seja ela ART, ART ou TRT, tá? Você vai lançar o seu serviço. Bruna, eu faço isso aqui, beleza? Você faz isso aí? Então, você precisa provar isso aí. Por quê? Porque muitas vezes a gente vende um projeto, ele não é executado da forma como a gente vende. Cara, eu fiz um projeto de estrutura. O cliente foi lá e mudou. Entendeu? Por isso que você precisa provar o que você está fazendo. Você precisa provar para o órgão o que você está fazendo. Por quê? Isso vai servir de segurança caso aconteça alguma coisa no dia. Ah, Bruna, você está falando que pode acontecer? Claro que pode acontecer. Todos os dias acontecem várias coisas relacionadas à construção civil. Alguns a gente consegue ver. Alguns são noticiados para nós. Entendeu? Alguns. Mas nem todos são mostrados. Nem todos são mostrados. E nem tudo a gente vai pensar na pior situação, que é, por exemplo, uma casa desmoronar. Alguém morrer nesse fato, né? Então, não pensar nessa última hipótese. Por quê? Existem processos antes. Então, olha. Eu acompanho diariamente várias pessoas, tá? Vários alunos. Inclusive, tem aí os meus alunos do Tionado. Tem meus alunos do S60 também. Que me falam. Bruno, olha. Eu estou entrando com o processo porque o cliente me chamou para isso, isso e isso. Claro que eu não sou da área, né? Dessa parte de perícias e tudo mais. Mas eu oriento eles em relação a isso. Por quê? Gente, todos os dias tem pessoas denunciando vizinhos, por exemplo. Denunciando construtoras. Daí, se existe uma denúncia e não existe ali uma responsabilidade assinada e mostrando o que você realmente fez, vai sobrar para quem? Sinceramente. Sinceramente, para quem que vai sobrar tudo aquilo ali? É para você. Por quê? O nosso papel, o nosso papel é escrever ali o que a gente realmente está fazendo para o cliente. Bruna, eu tenho um diário de obra. Beleza. Você tem um diário de obra? Ele é seu. Tá? Mas o que pode provar que você está fazendo esse serviço? O que realmente é a prova? Ah, eu tenho foto. Tá. A foto, ela pode sim servir como prova. Mas existe uma prova, né? Que é basicamente, muita gente considera um contrato que é a ART, ART ou TRT. Porque lá dentro você detalha. Olha, eu estou fazendo, por exemplo, vou falar aqui de um termo que a gente fala bastante. Estou fazendo a regularização do imóvel. Então, eu vou colocar lá, lançar como serviço de regularização. Que eu vou explicar para vocês como é lançado, tá? Mas assim, só inicialmente. Para vocês entenderem. Estou fazendo serviço de regularização. E se o cliente, eu fiz o serviço lá e o cliente decidiu simplesmente arrancar duas paredes. E aí, o que vai acontecer? Qual foi a última pessoa que acompanhou aquilo ali, que fez um projeto ou qualquer outra coisa? Foi você. Ah, mas eu não emitia minha responsabilidade. Mas se for para regularização, vai precisar ter emitido. Tá. Mas aí, o cliente derrubou e você emitiu. Só que, quando você fez a regularização, você está ali constando no projeto tudo o que você viu. E aí, você chega lá e está faltando a parede. Para quem que vai sobrar isso? Vai sobrar para você? Vai ter uma dorzinha de cabeça, mas no final você vai provar que você não foi responsável por essa retirada de parede. Porque retirou a parede, aconteceu uma tragédia. Mas você não foi responsável por isso. Você foi responsável pela regularização. Por isso que eu sempre falo, sempre faça ART, RRT ou TRT, por menor que seja o serviço. Ah, mas o meu cliente me chamou para trocar o piso. Beleza. Vai emitir essa ART, essa ART ou essa TRT. Por quê? Porque pode ser que esse piso esteja... Que ele coloque ali um piso sobre piso. E ali, aquela edificação não resistia carga. E ele muda ali o uso dessa... Que era um quarto. Ele decide usar aquele prédio para atender ali alunos, por exemplo. E aí, coloca em uma sala. O que era esse quarto? Faz uma sala e usa ele com, sei lá, 30 pessoas nesse mesmo lugar. Entendeu? Então, gente, sempre emitam. Sempre emitam. Isso aí vocês levam para a vida. Bruna, o que você fez de errado que você quer comentar aqui com a gente relacionada a isso? Eu errei. E eu não sabia. Eu errei inconsciente. Eu não sabia e eu sei que a maioria aqui não sabe disso também. O que eu fazia? Ah, eu fui vender um projeto para o meu cliente. E ele falou para mim que não precisava ter ART. Porque ele não iria aprovar e ele não queria que eu acompanhasse a obra. E aí, eu vendi o meu projeto. E eu já mostrei bastante aqui como é a capa dos meus projetos. E eu sempre coloco o nome, o meu nome. Coloco o meu creia, tá? Eu coloco lá. E eu vendi meus projetos dessa forma. Acho que tem uma checa. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum só para vocês entenderem. Eu coloco em todos os meus serviços. Deixa eu pegar um processo aqui. Esse aqui está sem ensinar porque ele estava errado. Mas aqui eu coloco o meu nome e o meu creia. Todos os meus serviços tem o meu nome e o meu creia. Cara, tem o meu carimbo com a minha logo. Todos. Eu faço isso. E eu sempre fiz. Só que no meu ponto de vista, não existia nenhum problema relacionado a isso. Se eu não emitisse. O cliente não quer aprovar o projeto. O cliente não quer me pagar para estar regularizando aquilo ali. Então, eu vou lançar nada não. Para que eu vou lançar um ART de projeto? Só para eu pagar ali 80 reais? Não faz sentido. Eu pensava assim. Daí eu descobri. Através dos fiscais do creia. Que não fui multada. Ainda bem, né? Por sorte, não fui multada. Mas é o seguinte. Quando você lança que eles vão fazer a vistoria. Passou. Olhou. Pediu projeto. Porque todo local eles vão pedir projeto. Pediu projeto. Olhou o carimbo. Olhou o seu registro. Ah, peraí. Peraí. Olha, tem esse registro aqui. Vamos olhar aqui na internet. Eles andam com o tablet lá. Vou olhar aqui na internet se tem alguma ART. Algo relacionado a isso aqui dentro do sistema. Daí não tem nada sobre projeto. Cara, mas eu só fiz um projeto. Não interessa. Cadê a sua ART de projeto? Sua RRD ou sua TRD? Ninguém quer saber. Só vai chegar para você lá uma linda multa. Uma notificação. Porque você fez um serviço e não lançou. Porque você fez um serviço e não lançou. Se você fez, você precisa emitir uma responsabilidade sobre aquilo. Entendeu? É como o médico. Ele vai operar a pessoa. Qual? É claro que existem coisas que podem acontecer. Mas a responsabilidade maior está em cima de quem? Do médico. A responsabilidade maior está em cima do médico. É como se fosse nós na construção civil. Ah, mas eu fiz um projeto arquitetônico. Não interessa. Você precisa lançar sempre, sempre, sempre essa responsabilidade. Tá? Então, por pouco, eu não levei multa. Eu poderia ter levado multa? Claro. Hoje eu entendo super. Entendo de verdade. Eles podem multar por isso? Pode. Eles podem multar por isso. Sem nenhum problema. E eu fazia pensando o que estava certo. Pensando, ah, mas por quê? Eu já pago anuidade, cara. Eu pago R$600,00 de anuidade. E aí, agora, eu vou ter que pagar mais um RT? Não. É só projeto. O cara nem quer que eu acompanhe a obra. Beleza. Aí, você deixa lá o seu registro, seja o seu CREA, seu CAL, o seu CFT. Daí, a fiscalização bate e fala, cadê a responsabilidade por esse serviço? Não tem. Não tem. Simplesmente, você não lançou. Então, responsabilidade também é sua por não ter lançado. Você não lançou a responsabilidade? A responsabilidade é sua. E aí, você vai ter que arcar com isso, levando ali a multa pelo serviço. Multa por não ter feito isso aí, tá? E você vai carregar essa multinha aí pra você. Você vai notificar que vai ser notificado, vai carregar essa multinha aí pra você, vai ter que pagar. Além de sujar a sua carteira, né? Sujar a sua carteira. Simples assim. Ah, eu trabalho como autônomo e não trabalho de carteira assinada. A sua carteira tá ali, ó. Sua carteirinha do CREA, sua carteirinha do CAL, CFT, certo? E aí, você vai sujar ela. Você vai sujar seu nome naquele sentido. Então, sempre emitam, sempre, de verdade, emitam esse documento, tá? Pela segurança. Eu falei só um motivo. Mas eu falei pra vocês que tem dois motivos pra vocês sempre emitirem essa responsabilidade. O primeiro é a segurança, tanto sua quanto do cliente, tá? Por quê? Porque você tá fazendo aquilo ali, você precisa ser responsável por aquilo que você tá fazendo. Ah, mas isso não dá certo. Gente, é o nosso papel, que é um profissional. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, gerar segurança pro cliente. Se não tá no mercado pra gerar segurança pro cliente, pra vender algo que seja seguro, então, vaza. Vaza, porque a gente não tá brincando com vidas, tá? A gente tá realmente lidando com vidas. Então, sempre emita a segurança, tanto sua quanto do cliente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto pra você sempre, sempre, sempre emitir essa responsabilidade vai ser relacionado ao portfólio. Hã? Como assim, portfólio? Tá louca? Portfólio, gente. Tudo que você fizer, lance, responsabilidade. Dentro do sistema de cada um dos órgãos, seja ali o CREA dos Engenheiros, o CREA dos Arquitetos e o CFT dos Técnicos, existe tudo que você fez na sua vida quando você emite as responsabilidades. Bruno, eu fiz três projetos, tá lá. Bruno, eu fiz cinco projetos e tem 20 anos, tá lá dentro. Bruno, eu fiz 30 e tem, sei lá, 60 anos, tá lá dentro. Enquanto existe o órgão, vai estar lá dentro, certo? E aí, aquilo ali é o seu portfólio, aquilo ali é a sua cara. Se você encontra alguma oportunidade, por exemplo, de fazer um estágio... Estágio não, perdão. Estar trabalhando em uma empresa, que ela exige de você. Aquilo que você fez, você vai ter que provar. Ah, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, eu tenho foto. Você acha que uma empresa grande olharia foto, só foto? Eu, vou falar pra vocês aqui, que é que eu já vivi. Eu já fiz parceria com outros profissionais, que eles me convidaram lindamente pra ir em uma obra. E eu cheguei lá, com a carona de tacho, sem saber o que estava rolando. E aí, quando eu cheguei lá, o que ele queria fazer? Ele foi lá, me levou junto, pra ter um espaço pra entrar na obra. Ele falou pra mim que queria conhecer a obra. E eu entrei junto com ele. O que ele foi fazer? Ele foi tirar foto. Só que, no meu ponto de vista, eu também tirei foto de obras. Pra quê? Pra eu estudar, pra eu entender. E, enfim, né? Só pra estudar. Não era pra eu falar que eu fiz aquilo ali. Daí, esse profissional, ele tirou foto da obra toda. O que é que ele fez? O que é que eu descobri depois? Ele montou pra ele um portfólio baseado em obras de outras pessoas, com fotos. Com fotos. Por quê? Não é foto que a gente tá falando? Você acha que a foto prova que você faz? Eu tô falando de responsabilidade. É claro que eu tenho um portfólio ali, que você precisa ter, bonitinho, pra mostrar pro seu cliente, pra fazer os olhos dele brilhar. Tudo bem. Mas eu tô falando da responsabilidade que você consegue provar por isso. Quando a gente fala, por exemplo, de uma renderização, você consegue atrair mais um cliente, ou você consegue até mentir pra ele. Se for alguém que quer mentir, que quer ser picareta, vai conseguir mentir. Por quê? A renderização tá pronta, você vai só mostrar pra ele, ele vai acreditar. Tudo bem? A não ser que ele te teste no momento. Ah, me mostra isso aqui. Mas ele tem que dominar. Isso aí, no caso, é outro profissional, né? Tem que ser outro profissional pra cobrar dessa forma. Mas aí, ele consegue mentir. Agora, eu tô falando de responsabilidade, de assinar. Ah, eu tenho que provar isso aqui pro cliente, que eu fiz isso aqui. Como que eu vou provar? Através das suas responsabilidades. Você consegue mentir essa lista de responsabilidades que você já lançou. Isso é o seu portfólio. Agora, você acha que uma empresa, por exemplo, não vou falar de empresa. Vamos fugir disso. Vamos imaginar que aqui todos são CPF, tá? Todo mundo trabalha com CPF, ninguém tem um CNPJ, tá? Então, vamos imaginar isso aí. Daí, surgiu a oportunidade de estar tanto fazendo projeto, quanto executando a obra de um prédio na sua cidade. Surgiu essa oportunidade. Daí, você quer muito fazer aquilo ali. Só que você acha que o cliente, sendo o cliente mesmo, ele não precisa ser em uma empresa, tá? Você acha que esse cliente, ele não vai ser exigente com a escolha? E quando você tem um portfólio, quando você emite ali todas essas responsabilidades e mostra pro cliente que você já fez tudo aquilo ali, ele vai se sentir muito mais seguro. Então, não é só segurança. Claro que segurança eu coloquei como ponto inicial. Por quê? Cara, segurança é tudo. Segurança é tudo na construção civil. O primeiro ponto é segurança. Depois, vem o portfólio. Você consegue fazer um portfólio? Sim. O portfólio, mostrando de verdade o que você faz, fazendo ali o físico ou o digital, que você consegue enviar pro cliente e emitindo ali a lista, que é quem libera esse aí é o próprio órgão. Tanto o CREA, quanto o CAL, quanto o CFT, ele vai liberar pra você a lista e você entrega aquilo ali pro cliente. Cara, de verdade. Precisa de prova? Precisa de alguém falar que você é bom o suficiente? Precisa de alguém falar qualquer coisa? Não. Você já tem ali. Bruno, mas eu tô fazendo meu primeiro projeto. Cara, você acha que todo mundo começou, todo mundo que tem uma lista gigante de serviços, começou com quantos projetos, com quantas obras? Você acha que foi como? Eu, no meu primeiro ano, olha só, eu formei em julho, até dezembro, eu paguei o CREA, mas eu não emiti nenhum RP. Eu não emiti nenhuma. Chegou o outro ano, eu emiti uma. Depois eu fui lá, sei lá, dois, três meses e emiti uma outra de projeto. Aí eu achava que não precisava emitir de projeto. E aí, tipo assim, foram pingados. Foram pingados. Hoje, se eu conseguir juntar, é claro que o número é bem maior, mas eu comecei, foi de uma, cara. Foi de uma. Uma RP apenas. E aí eu montei o meu portfólio. Eu tenho ali tudo, tudo que eu faço. Tudo que eu faço, que eu posso provar. Ah, eu faço regularização de imóveis quase que todos os dias. Me prova. Prova. Você quer ver? Então eu vou lá e emito aquela certidão e mostro ali pro cliente. Tá? Tá lá todo o serviço que eu faço. Tá lá um monte de RT de regularização de imóvel, tá lá um monte de RT de obra, um monte de RT de aprovação de projetos, tá tudo lá. Tá tudo ali. É só eu tirar e emitir pro cliente. Então, não existe uma prova mais forte do que isso pra você mostrar pro seu cliente que você faz isso. Seja o seu cliente no CPF, seja o seu cliente no CNPJ, tá? Então, além da segurança, temos também o portfólio. Certo? E aí vocês vão mandar as dúvidas aí que agora eu vejo. Eu tô travando aqui e agora eu dou uma olhada. Tá bom? E aí, quando eu devo emitir, eu já falei pra vocês. Sempre vocês vão emitir, tá? Sempre, sempre, sempre você vai emitir. Aí, qual a minha dica? Bruna, qual a melhor hora de eu emitir essa responsabilidade? Me fala qual vai ser a melhor hora pra eu estar lançando essa responsabilidade. Quando eu fecho o contrato com o cliente? Quando eu finalizo o serviço? Quando a obra começa a ser executada? Quando eu finalizo o projeto? Muita gente fica em dúvida disso e eu também ficava. Mas vamos entender como é feita essas ARTs, ARTs. Elas têm unidades de medida. Como assim? O que você tá falando aí? Eu tô entendendo. Unidade de medida. Se eu vou fazer um projeto, ele é feito através de unidade de medida. Eu tô fazendo um projeto de arquitetura. Qual a unidade de medida dele? Metro quadrado. Tá? Claro que existem algumas coisas que a gente consegue lançar como metro cúbico. A piscina é metro cúbico. O poço de recarga, que é o poço onde vai cair a água da chuva, que vai pra esse poço, ele é em metro cúbico. Vamos ver o que mais. Basicamente é isso. Então, a arquitetura em si, ela é metro quadrado. Ela é um metro quadrado. Certo? Então, existem medidas para serem preenchidas. Então, qual a melhor hora de eu preencher SRT, SRT ou TRT? Sempre vai ser assim que eu finalizar o meu projeto. Meu projeto, por exemplo, de arquitetura. Eu finalizei o projeto, vi a metragem final lá. Por quê? Porque o cliente sempre pode querer mudar. Ah, eu terminei ali, eu acho que tá tudo certo. Eu fiz o que o cliente falou. E aí, antes de mostrar pra ele, eu vou lá e evito a responsabilidade. Aí, vai ter que alterar. Tá? Você vai ter que ir lá e mudar depois a metragem. Por quê? Ela precisa estar condizente com a situação real. Daí, você lança um RT lá de, sei lá, 300 metros quadrados e lá no seu projeto ele tá 250. Ou, sei lá, 300 e 1. Um metro quadrado de diferença. Vai dar problema? Sim. Primeiramente, na prefeitura, que a prefeitura não aceita metrague indiferente, tá? Eu já errei nesse aí também, tá? Eu errei nessa metragem aí e tive que fazer outro RT. Então, se você já errou, não precisa preocupar, mas existem formas de você corrigir, tá? Mas, sempre que você finalizar o projeto, mostrou pro cliente, o cliente aprovou, aí você emite. Não emite antes, porque pode ter alteração. Tem cliente que gosta de mudar o projeto, gosta muito de mudar o projeto. Então, o que você faz? Espera finalizar, finalizou o processo, lá o cliente falou, ó, eu amei o projeto. Manda bala aí e agora você aprova esse projeto aí pra mim, que é isso mesmo que eu quero. Daí, você vai e emite a RT, tá? E vai lá e pega a assinatura dele de novo, porque na RT, RT ou TRT, precisa da assinatura do cliente também, da sua e do cliente, tá? Mas aí, pra não ter erros, lança sempre depois disso. Ah, Bruna, eu tô fazendo, por exemplo, um projeto de... Vamos pensar aqui, vamos pensar um... Vou falar dos arquitetos. Bruna, eu tô fazendo um projeto de interiores, tá? Vou dar o exemplo dos arquitetos que vão fazer um projeto de interiores. Como você vai lançar? Em metros quadrados, tá? Ah, mas eu tô fazendo um projeto de instalações elétricas. Aí você vai colocar a minha medida de instalações elétricas, que eu acho que é... Eu não sei se é quilowatt-hora. Eu esqueci a medida lá pra parte elétrica. Ah, eu tô fazendo projetos hidrossanitários. Vou lançar uma metragem metro quadrado, tá? Depois aí eu vou fazer ali uma caixa, só uma caixa de esgoto. O que eu vou fazer? Vou lançar metro cúbico. Entendeu? Então, tudo tem uma unidade de medidas. Mas, no sentido geral, você tem que entender essa medida pra você lançar a sua responsabilidade. Então, você só vai lançar depois que você tiver certeza daquilo ali. Ó, o cliente fechou, é aquilo ali mesmo, pronto, acabou, eu tava lá e emite. A hora de emitir sempre vai ser essa, tá? Por quê? Porque a metragem, ela pode ser mudada, tá? E aí, existem alguns tipos de ART. Alguns tipos... Como a gente tá falando de projeto, vou falar pra vocês algumas formas de projetos, tá? Que você vai emitir ART, ERT e TRT, certo? Deixa eu ver... Eu perdi aqui nas perguntas. Olha, a Mariana até perguntou de um projeto de ampliação, mas antes eu vou explicar pra vocês e depois eu vou responder as perguntas, tá? Só pra não ficar chato. Quem quiser assistir depois, não se perder nas perguntas aqui. E aí, existem algumas formas de um projeto, tá? Existe projeto de modificação nova, existe projeto de reformas, existe projeto de ampliação, existe projeto de regularização, tá? Existe, por exemplo, o laudo. Então, cada uma... O projeto de laudo, não, né, gente? Existe responsabilidade de laudo e tudo mais. Então, cada serviço vai ser um serviço diferente pra você lançar. Cada serviço específico é um serviço diferente. Bruna, se eu tô lançando um projeto de justificação nova, como eu crio essa... Como eu crio essa minha responsabilidade? Tá, primeiro, eu já te falei lá no começo que se você for fazer outros serviços, além, por exemplo, de aprovar o projeto, criar aquela arquitetura, você precisa lançar dentro dessa mesma responsabilidade pra evitar que o cliente tenha um gasto a mais. Porque se você lança ali projeto em uma, projeto em arquitetônico em uma, projeto elétrico em outra, projeto estrutural em outra, cada RT dessa é cobrado um valor. Cada RT dessa, RT ou TRT, quando eu falar RT, eu tô querendo falar de tudo, tá, galera? Cada responsabilidade dessa, ela tem um valor. Daí, se você for somar no final, vai ficar muito mais caro. Então, você consegue lançar todos dentro de uma, tá? É claro que tem um limite lá. Esses dias me falaram que eu acho que é cinco, acho que é cinco atividades, né? Então, você lança ali cinco atividades dentro de uma mesma responsabilidade. Com isso, o seu cliente tem economia. Tem profissionais que lançam separado? Tem. Eu já convivi com clientes que pagou. Eu cheguei e falei, não, deixa eu dar uma olhada aí nas responsabilidades, porque aí a gente ia fazer o acompanhamento da obra e aí tinha, sei lá, trezentas RTs da mesma, do mesmo profissional. O mesmo profissional usou um monte de responsabilidades separadas. Então, não precisa, tá, gente? Não precisa lançar. Lança dentro de uma mesma responsabilidade. É um projeto de modificação nova? Então, você vai lançar como se fosse tudo novo. Metragem quadrada é total, a piscina é total. Então, não tem nada de diferente. É tudo novo. Tudo novo, tudo novo lá. Certo? Daí, vamos falar sobre uma reforma. Tá? Que aí eu sei que muita gente tem dúvida. Bruna, eu estou responsável pelo projeto e pelo acompanhamento de uma reforma. Qual é essa reforma? Então, vamos pensar que é, por exemplo, a ampliação, não, ampliação não. Vou fazer só a reforma mesmo sem ter ampliação. Vamos pensar que é a troca de revestimento de uma edificação, tá? Vai lá e vai trocar o revestimento. E aí, como você vai lançar isso? Você só vai lançar em cima do serviço que você está fazendo, tá? Você não vai lançar em cima da edificação inteira. Vou lançar ali. Estou fazendo a troca do revestimento e dá, sei lá, 30 metros quadrados. Então, eu lanço 30 metros quadrados dentro da responsabilidade. Mas, espera aí, Bruna. Eu fui montar as paredes de todas as paredes dando a média, sei lá, de 60 metros quadrados. Tá, mas qual serviço você está fazendo no momento? Qual a metragem que você está trocando no momento? É 30? Então, você lança 30. Você não precisa lançar no banheiro inteiro, não. Você lança em cima do que você está fazendo, do que você está acompanhando. E se for o projeto? Ah, eu estou modificando todo o banheiro. E não, você lança RT do projeto, do banheiro inteiro. RT, RT ou TRT. Do banheiro inteiro, certo? Então, depende muito do serviço. Bruna, eu fui contratado para fazer o acompanhamento de uma caixa d'água, colocar uma caixa d'água. Então, você vai fazer o quê? Qual que é a metragem dessa caixa d'água? Metro público dessa caixa d'água? Então, só que a gente pensar que eu vou botar uma caixa d'água, não é só isso, né? Tem as cargas e tudo mais. Então, vamos pensar outro exemplo. Vamos pensar aqui, vou até falar aqui agora da ampliação. Vamos supor que você quer ampliar. O cliente, ele tem 300 metros quadrados e quer ampliar 100 metros quadrados. 300 e vai virar 400, né? Porque ele vai ampliar 100. Como lançar na minha responsabilidade? Você vai lançar em cima apenas dos 100 metros quadrados. Bruna, mas e para aprovar na prefeitura? Como é que vai acontecer? Não pode dar topo nisso aí, não? Não, gente. Por quê? Porque ele vai analisar o que está averbado. Aquilo ali já está averbado, está regularizado. Então, eu vou colocar a sua ampliação. Então, eu lanço a sua ampliação. Aquilo ali, por mais que eu tive que fazer o projeto, aquilo ali já estava aprovado. É porque o cliente não tinha o projeto em mãos. E aí, eu vou ter que lançar só do restante, tá? Então, se é uma ampliação, você lança em cima da ampliação, tá? Da ampliação. E aí, se é, por exemplo, uma de regularização, você vai lançar em cima de tudo que precisa ser regularizado. Tem 300 metros regularizados, 300 metros quadrados regularizados, tá? E atualmente, lá na edificação, eu vi que tem 400 e pouco. Então, você vai lançar o quê? O 100 e pouco que sobrou. O 100 e pouco que sobrou. Você não vai lançar toda, tá? Todo o projeto, toda a metragem total da casa, não. Você vai lançar em cima do que foi mudado, tá, gente? Então, a gente não lança em cima do que tem na edificação. Então, presta muita atenção nisso, porque muita gente preenche a responsabilidade errada. Inclusive, eu já preenchi, tá? Já preenchi várias dessa forma. Então, gente, eu errava muito nisso aí. Eu tinha um bloqueio. Eu falei, o que quer dizer isso? Ah, vou lançar na metragem total. Daí, mandava pra prefeitura, tinha o processo notificado, entendeu? Então, presta muita atenção relacionada a isso. Existem vários tipos de serviço. Vai fazer um serviço de edificação nova? Então, é toda a metragem quadrada. Vai fazer metragem quadrada, metragem cúbica e tudo mais que você for lançar. Vai fazer o serviço de uma edificação pra reforma? Então, você vai lançar o serviço da reforma. Ah, é troca de piso. Vou colocar piso vinílico. Então, troca. Ah, vou colocar um ar. Então, coloca só em cima disso. Você não vai colocar o ar, tá colocando um ar, você vai tirar a responsabilidade sobre a edificação inteira. Entendeu? Então, presta muita atenção nisso, porque senão você traz pra você uma responsabilidade que não é sua. Se tiver algum problema, você é responsável por aquilo ali. Entendeu? Então, só lance a responsabilidade em cima do que você está acompanhando, em cima do que você está fazendo. Porque senão você vai trazer pra você uma bela responsabilidade desnecessária, desnecessária. E aí, depois que você assinou aquilo ali, né? Até você provar que você não fez o que você falou que tinha feito, porque pra eles você falou que tinha feito. Mas até você provar que não fez, entendeu? Eu nem sei como agir nessa situação. Então, tenha muita atenção. É reforma? Então, vou lançar lá de reforma, envolver a metragem quadrada, vou lançar apenas o serviço, não lançar responsabilidade sobre tudo, tá? Sempre faça isso. Eu estou falando aqui de ART, RRT e TRT, de projeto. Projeto, tá? Não venha ao caso a parte de obra hoje. Por quê? Porque senão a live vai ficar gigantesca. Então, eu estou falando de projeto. Projeto pra aprovar na prefeitura e tudo mais. Então, você vai lançar em cima do seu serviço. É uma ampliação em cima da ampliação. É uma regularização em cima do que está irregular. Vou lançar em cima disso, tá? E aí, quando você vai lançar, por exemplo, pra como eu falei que existem metrages quadradas, existem formas de lançar. Eu vou lançar um projeto de uma edificação nova, então, eu vou lançar lá a arquitetura, quem é arquiteto vai lançar a arquitetura, quem é engenheiro tem como lançar como projeto de alvenaria para fins residenciais, entendeu? Você vai lançar escolhendo cada um do serviço. Você vai ver que quando você clica lá, você clica numa opção abre várias e você vai preenchendo dessa forma. Agora, atenção. Atenção. Por quê? Porque pode ter gente que não sabe disso, então, estou aqui pra alertar. Relacionado à regularização. Como você vai lançar essa responsabilidade? Você vai lançar da seguinte forma. É uma regularização. Eu lanço de projeto? Todo mundo tem dúvida disso. Eu tive... Ah, tá. Eu vou falar também que eu errei. E eu errei nisso. Quando um amigo meu foi multado por não ter emitido uma responsabilidade, por não ter um profissional acompanhando ele. Então, eu não sabia de nada se eu estava sendo executado, ele foi multado e ele me procurou. E aí, o CREA, ele dá... Tanto o CREA quanto o CREA, aqui a gente tem mais presente em fiscalização do CREA, né? E ele pode notificar tanto obras de arquitetos e de técnicos também, tá? Não só de reino. E aí, ele me ligou e falou que tinha sido notificado e tudo mais. Daí, eu fui emitir essa responsabilidade. E o que eu emiti? No meu ponto de vista, eu pensei o quê? Cara, ele está sendo multado porque ele não tinha um projeto, não tinha alguém acompanhando a obra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar uma ART de projeto. Só que eu estava super enganada. Já estava sendo construída, já estava coberta, já estava na fase de acabamento já. Então, tipo assim, se eu lanço de projeto, eu trago para mim uma responsabilidade que não é minha. Claro que eu estou fazendo ali o acompanhamento, então eu preciso ter responsabilidade sobre aquilo ali. Mas eu trago para mim como se eu tivesse criado um projeto. Eu nem sei que projeto é aquele, eu só fui lá e olhei. Eu nem sei como é que ele criou aquele projeto, nem sei se ele realmente esteve em mãos do projeto ou se ele criou ali no dedo, entendeu? Então, eu não posso trazer para mim essa responsabilidade, só que eu não sabia. Só que eu não sabia. E aí, quando eu lancei, aí eu liguei para um dos fiscais do CREA, e ele falou para mim, olha, não lança, não lança de forma alguma como projeto. Você lança nessas situações como levantamento. Então, você sempre vai lançar como levantamento nessas situações. E assim também é a parte de regularização. Quando você vai regularizar o imóvel, você não vai lançar como projeto. Cara, eu estou regularizando esse imóvel, então eu vou fazer um projeto aqui de 300 metros quadrados? Está errado, está errado. Você acabou de errar aí. Não é projeto. Não é projeto. Você vai lançar como levantamento. Dentro do sistema do CREA, tem a opção levantamento. Dentro do sistema do CAL, e o CFT também acho que é, são as builds, tá? Você consegue procurar por esse ícone lá e lançar, certo? Então, fica muito atento para sempre, sempre, sempre emitir a responsabilidade. por esses motivos que eu venho falar daqui para vocês, entendeu? Então, cada serviço vai ser uma responsabilidade diferente. Por quê? Porque são serviços diferentes, são projetos diferentes. Não traga para você uma responsabilidade que não é sua, tá? Porque depois você vai ter que arcar com isso aí. Então, quando a gente foi lá e arrancou a parede, você lançou a responsabilidade sobre aquilo ali. E aí, você entendeu? Está vendo o grau do problema? Então, não é apenas um luxo você emitir uma responsabilidade. Não é um gasto que a gente pensa. Eu sei que o coração chega dói quando você pensa em pagar, né? E aí, eu já vou falar aqui para vocês, né? Porque eu vi que tem uma galera que ficou firme aqui, ó. Tem uma galera no YouTube. Ficou mais de 70 pessoas aí, aqui também no Instagram. Então, eu vou falar para vocês uma dica do que eu faço dentro dos meus contratos para vocês também levarem para a vida, tá? O que que é? Eu, para não ter essa responsabilidade do gasto, eu coloco essa responsabilidade, o valor da responsabilidade, para o cliente. Não estou passando perna em cliente, só que quando ele pega o contrato, eu falo para ele que ele tem que pagar aquilo ali. Eu lanço lá, por quê? Porque, às vezes, eu posso lançar dentro do meu serviço, por mais que é, ah, 200 e poucos reais. Estou fazendo um projeto de, vamos pensar que o projeto é um valor de, sei lá, 10 mil reais. O que é 200 e poucos reais perto de 10 mil reais? Quase que nada. Quase que nada. Vamos ser bem sinceros. É quase que nada comparando um valor com o outro. Só que, talvez, esses 200 reais para o cliente, escutar aquilo ali, pode ser um pouco assustador, tá? Até, eu já vi alguns memes relacionados a isso, que tem assim, tipo, é meme mesmo, tá, galera? E aí, tem lá que você vai comprar, e é 50 reais e o frete grado. Aí, todo mundo diz que empolgado, ah, o frete é grado. Daí, a outra é você comprar por 60 reais, né? Espera aí, até eu confundi aqui. Por 40 reais, só que você paga 10 reais de frete. Aí, a pessoa, nossa, eu vou pagar 10 reais de frete. Cara, o valor é o mesmo. O valor é o mesmo, só que lá ele inclui o frete, entendeu? Aí, o que eu faço? Eu passo o meu valor para o cliente, eu coloco lá dentro do contrato que ele é responsável pelas taxas. E nisso, eu incluo todas as taxas, tá, gente? Que é, por exemplo, a certidão de matrícula do cartório, eu incluo também a responsabilidade, a RT, RT e TRT. Por que eu emito ali e coloco para ele pagar? Porque eu sei que eu vou gerar economia para ele. Eu sei, tá? Só que aí, muita gente acaba errando e não gera economia. Como é o fato que eu falei para vocês de lançarem tudo dentro de uma mesma responsabilidade. porque aí você faz o cliente economizar um dinheiro, entendeu? Se alguém quiser sacanear o cliente que não sabe, ele consegue. Então, a ideia não é essa. O meu jogo é bem claro com o cliente. Eu mostro para ele que ele é responsável por todas as taxas, taxa de prefeitura e tudo mais, porque realmente é a responsabilidade dele, né? E aí, eu lanço a RT lá para não aumentar o valor do meu serviço, certo? E aí, agora, vou ler um pouquinho das perguntas, tá? Que já foram 45 minutos de aula. E vou tentar responder vocês aqui agora. Vamos lá. Galera do YouTube, temos 60 e tantas pessoas e só 36 gostei. Se vocês gostaram da aula, então dá um gostei aí. E aqui no Instagram também. Vou ler as perguntas e vou responder vocês agora, tá? Olha o Ramon aí, o Darlison. Bruna, fala um pouco se tiver tempo para atender o cliente que vai financiar a terra e construção. Genaína, a gente pode fazer uma live só para isso. Porque, viu, os temas, tá vendo? Que um tema mínimo, ele fica aqui e a gente fala tanta coisa. E eu sei que ainda ficou coisa para falar. Pode ter ficado coisa para falar, porque é muita coisa, entendeu? Então, a gente já é um tema legal que eu posso anotar para trazer para vocês, tá? O Márcio, o Anderson. Anderson, tudo bem, Anderson? Tamo junto. O Ramon falou. Acho que é por metro quadrado esse valor, não, Bruna? Não, olha só, Ramon. Relacionado ao CREA, a gente paga por valor do serviço, tá? É por valor do serviço. Na maioria das vezes, eu acho que no CAL também é pelo valor do serviço. Ou, é. Só que aí, o que acontece? Quando você vai lançar, por exemplo, no CREA, você vai fazer de projeto. Você lança o valor ali do seu serviço. Daí, você vai fazer de obra, você tem que lançar o valor da obra, porque lá dentro do sistema, eles não vão aceitar a opção de você lançar o valor do seu serviço, porque às vezes pode ficar abaixo. Está fazendo uma casa lá de, sei lá, 400 metros quadrados, e colocou lá o valor do contrato de 10 mil reais. Então, eles pedem o valor da obra, tá? Então, você vai ter que colocar lá, sei lá, uns 300 mil reais. Vamos lá. A Cíntia, o Ramon é meu aluno, a Cíntia é minha aluna. Excelente tema, Bruna. A Thaís, Thaís, você é a minha aluna também? Não sei. Nossa, muito bom. Eu tinha muita dúvida nisso. Graças a Deus, a Bruna apareceu nas nossas vidas. Olha a Cíntia aí. Está vendo, gente? Muita gente tem dúvida relacionada a isso e acaba lançando errado. E é um prejuízo, é um problema que você vai gerar para o cliente, assim, desnecessário, né? E aí, além de trazer um problema para você, a segurança para você e para o cliente. A Mayara, o Tiago falou, boa noite pessoal. Bruna, quando for acompanhamento, como cobrar por acompanhamento? Como funciona isso? Gratidão e parabéns. Muito obrigada, Tiago. Então, vamos responder a pergunta do Tiago. A pergunta do Tiago foi a seguinte, quando é acompanhamento? Como eu devo cobrar por isso? Eu sempre aconselho, o que eu faço, né? E aconselho também os meus alunos, eles estão aí, eles vão saber, confirmar para vocês, é a cobrar o valor da sua hora. Para quê? Para evitar prejuízo. Ah, eu estou acompanhando lá e eu vou cobrar por metro quadrado. Não faz sentido. Cobre o valor da sua hora. Quantas vezes você vai lá nessa obra? Crie o valor da sua hora, tá? Agora, por exemplo, é uma administração de obra, normalmente ela fica de 5% a 10% do valor da obra. Se você vai estar lá ali sempre, se você está ali 100% do seu tempo, o seu salário, ele precisa de ser de 5% a 10% do valor da obra. Salário não, o que você vai receber no geral, certo? Vamos lá. Para arquitetos, a Jordana. Para arquitetos, no caso, podemos gerar uma responsabilidade somente em cima do projeto arquitetônico, no caso do cliente não querer pagar pelo acompanhamento? Pode e deve, tá? É o que eu não fazia e o que vocês devem fazer. Tá? O que eu errei já várias vezes e quero que vocês não errem. O Gleunione está aí, o Tadeu, boa noite. Bruna, a cobrança não é realizada por metro? Anderson, dentro do sistema, você consegue lançar, quando você lança um valor, ele aumenta, tá? Então, é de acordo com o valor da obra, do serviço, tá? Bruna, existe alguma cartilha que explique como preencher um LT, por exemplo, a hora de preencher atividade técnica? Hum, depois eu posso fazer uma live para vocês, eu não sei se existe, tá? Eu não sei se existe, aprendi muito com o pessoal do CRE, ligando. O Márcio falou, não gostei, eu amei. Que bom, Márcio. A Jaque falou o seguinte, boa noite, o cliente recebeu em 2014 autoinflação, onde na penalidade multa prevista na linha D, olha, ela tá super detalhista, hein? do artigo 7.3 da lei 5.194, barra 66, como deve proceder para resolver e emitir a RT corretamente. Ele recebeu, né, uma notificação de infração, né? Mas aí, o que acontece? Ele não aprovou o projeto, Jaque? Se ele não aprovou o projeto, você vai fazer o quê? Uma regularização, tá? Ó, ela falou para mim, descrição. Pessoa física que deixe de contratar profissional legamente habilitado. Você vai lançar como levantamento, tá? Jaque, você vai fazer o levantamento, certo? Não lança como projeto, lança como levantamento, certo? O Fábio falou verdade, lembrei. Exemplo, até 5 mil, um valor. Até 10 mil, outro. Exatamente. Foi assim que eu vi, se não me engano, pelo site do CREA. Exatamente, é dessa forma, é relacionado ao valor, tá? E assim sucessivamente. Acho que depois de um certo valor, fica o valor fixo. O valor máximo de uma ART, que é dos engenheiros, ele é 226 e alguma coisa. Eu não sei se eu tenho aqui. Eu não sei se eu tenho, não. Eu tenho, né? Deixa eu ver aqui. O valor máximo da ART, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se tem um em mãos aqui, mais fácil. Só para não enrolar vocês. Achei um aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Projeto 88, tá, galera? Projeto 88 aqui, Projeto básico. E de obra, eu acho que é 226,50, galera. Não estou achando, tem muita coisa aqui. 226,50, alguma coisa assim, certo? Ou do Cal, eu acho que ele tem um valorzinho diferente. Ah, o Igor me respondeu, 233,34 centavos. Exatamente isso. Obrigada, Igor. Vamos ver aqui. A Mari falou o seguinte. Mariana Reverse. Boa noite. Bruna, uma vez eu fiz um projeto de ampliação e tive que emitir duas ART separadas. Uma de responsabilidade, outra para o projeto de execução. Mari, você consegue lançar dentro de uma mesma, tá? Mesmo sendo ART. Eu já acompanhei a montagem dessa ART e consegue lançar. Então, tenta fazer isso das próximas vezes que vai economizar para o cliente. A Amandinha. Boa noite. É preciso emitir ART separada para projeto e execução ou pode colocar tudo em uma mesma ART? Eu respondi vocês antes de ler as perguntas, né? Dentro de uma mesma, Amandinha. Lança dentro de uma mesma, que fica a economia para o cliente. senão você vai lançar e vai ter valor separado, entendeu? Também não sabia disso. Vamos ver aqui as perguntas. Eu travei? Então, tudo que entrou aqui, eu estou ali. Está aparecendo agora. Vamos ver. Olha, a Ana Laura falou. Eu posso emitir ART apenas de projeto ou eu preciso acompanhar o Álvaro também? Aninha, pode lançar só de projetos, tá? Não precisa acompanhar o Álvaro. Não é obrigatório. Se não fechou com ele para isso, não é obrigatório. O Matheus. Por que na faculdade a gente não aprende muito sobre certificar a demissão de responsabilidade? Realmente, eu assisti uma palestra que não foi muito bem exposto para mim, tá? E realmente não aparece assim na faculdade. Então, a gente aprende literalmente na vida. Ou naquelas reuniões que tem no CREA, né? No CA ou no CFT. O Caio, que é meu aluno, já sabe responder. Obrigada, viu Caio? Emite após aprovação? Não. A da Inábia perguntou assim, emite após aprovação na prefeitura? Não. Porque para aprovar você precisa ter ART, certo? Então, você cria o projeto, para mandar para a prefeitura depois que o cliente aprova que você emite essa ART, RT ou TRT, tá? Que a prefeitura exige. Olha o Caio aí. Sempre top as aulas. Meu aluno está nos dois Instagrams. É isso aí, Caio. Vamos ver aqui. Tem... O Rodrigo falou. Tem algum lugar que conseguimos ver o valor da ART? Dá sim. Dentro do sistema do CREA, você consegue verificar, tá? Se for ART dentro do sistema do CREA, o Caio também. Vamos lá. Eu consigo cancelar o ART tranquilamente? Sim, Lucas. Ele só vai pedir para você no final. Tem certeza que o cliente sabe disso? Você confirma. A Tauana está aí. Cheguei atrasada aqui. Boa noite a todos. E ART de serviços. Bruna, quando dá baixa na ART? Sempre que finalizar o serviço. Monize? Monize é minha aluna também. Sempre que finaliza o serviço, você vai lá e dá baixa. Ah, eu aprovei o projeto, finalizou, não tem mais nada a fazer. Dá baixa. Sempre dá baixa. Executei a obra. O dia que eu finalizo a obra, eu dou baixa. Pronto, acabou. É desse jeito. Eu consigo cancelar o ART tranquilamente? Respondei essa. Ah, respondeu. Tem que dar baixa na ART de projeto e depois que a construção finaliza? Sempre, tá? Gente, uma das dicas que eu dou, quem está aqui, que é meu aluno, sabe que eu sempre falo isso. Sempre dê baixa nessas responsabilidades, tá? Por quê? Porque pode ser que o cliente modifique alguma coisa lá. Existem clientes abençoados que não têm noção do perigo e aí eles vão lá e modificam aquilo ali. Ah, mas eu, Bruna, eu meti responsabilidade sobre aquilo ali. Você deixou sua ART aberta, é ART ou TRT. Então, sempre dê baixa no seu serviço. Sempre, tá, galera? Não deixa nada aberto. Não deixa nada aberto. Sua responsabilidade está ali rolando, tá? Eu aprendi isso aí numa reunião do CREA e quando eu escutei isso, a pessoa que estava palestrando, ela falou assim, que tinha pessoas na minha cidade que já tinham mais de 20 anos com responsabilidade aberta. O dia que descobriu, teve que tirar belos dias para dar baixa em todas essas ARTs. E aí, tipo, se acontece alguma coisa, vai sobrar para quem? Estava aberto. Até se provar, então, bom agitador de cabeça. Já dá baixa ali, finalizou dá baixa, responsabilidade só pelo que eu fiz, pronto e acabou. Sem precisar te procurar caso aconteça alguma coisa. Certo? O Ramon falou assim, acho que era esse valor mesmo, só que para esse ano deu aumento. É 226. Ah, então, gente, eu confundo sempre. Não sei se é 226 ou 233. Então, é porque atualizou. Eu confundo direto. Eu fiquei um ano errando do ano passado. Então, esse ano é mais um ano para eu errar. A Jack falou, Bruna, qual o valor aproximado deve cobrar para emitir essa RT de levantamento? Sendo que a casa do cliente já está pronta. O Jack, você vai cobrar, ele vai aprovar na prefeitura? Isso aí, vai regularizar na prefeitura só para regularizar junto ao CREA. Se for na prefeitura, você vai cuidar sobre todo o processo de regularização. É um valor, relativamente, não é um valor barato, né? Tipo assim, não é uma coisa que o cliente vai pagar, sei lá, R$500, R$600. Então, normalmente fica aí, vou falar relacionado aos meus serviços, a partir de R$1.500, entendeu? Agora, se ele vai fazer só para regularizar no CREA, tem que pensar porque ali é responsabilidade sua, entendeu? Então, não cobra barato demais. Se ele for fazer na prefeitura, cobra fechado o valor. No mínimo, eu aqui cobro R$1.500, independente da identificação. Aí, dependendo do grau de dificuldade, a gente vai aumentar esse valor. Primeiro, regularizar no CREA. Então, você já emite, já passa esse valor para ele com o valor fechado para aprovar na prefeitura também. Porque, às vezes, o que o cliente pensa? Que uma responsabilidade é só o papel que você vai passar. Não é. Cara, você está jogando para você ali tudo o que acontece. Entendeu? Então, gera valor relacionado a isso aí. Entendeu? Nunca cobra. Eu acho que eu não cobraria por uma EIT de levantamento só para regularizar no CREA. Eu nunca cobraria menos que um, sei lá, hoje, deixa eu ver, uns R$1.000,00 por aí. Vamos lá. Na regularização, o Walter perguntou, na regularização, posso colocar na mesma EIT desdobre o levantamento da construção? Sim, tá? Desdobre no CREA você coloca parcelamento solo, tá, Walter? Aí, o Igor falou que aumentou mesmo. É isso aí. Então, foi por isso. Bru, uma coisa que estou confusa. Quando é só de projeto, dou baixo quando? Finalizou o projeto, entregou para o cliente, pode dar baixo. Tá? É, porque atualizou o valor, galera. O Ramon confirmou também, tá? Então, tem um ano para errar também. Bru, a Graça falou, quando, para emitir, eles pedem data de início e finalização dessa obra. Como calcula o tempo? Eu consigo modificar? Você consegue modificar, mas não importa muito não. Eu coloco lá na média de um ano, se for de projeto, um ano e pouquinho. Depois eu vou lá e dou baixo. Então, não vai interferir em muita coisa não, tá bom? Por exemplo, tiro pelo projeto e dou baixo quando? Já que não vou acompanhar quando iniciar. Se, assim que você entrega para o cliente, pode dar baixo, tá? Luiz falou, onde eu posso emitir uma nota fiscal pelo CPF? Na prefeitura, onde você tem inscrição principal. Por nada, já que, a Lene perguntou, Bru, qual a diferença entre aprovar somente no CREA versus prefeitura? Olha, no CREA, você vai regularizar porque ele vai evitar a multa do CREA, mas isso não vai estar regularizando o imóvel. Então, pela prefeitura, pode ser multado a qualquer instante e esse imóvel é um imóvel irregular, desvalorizado, pode levar multa, não é aceito financiamento, tudo mais, entendeu? O do CREA é só para não levar a multa naquele instante, certo? Vamos ver aqui. O Claudio Nilson falou o seguinte, quando tirar o RT de topografia, quando tirar o RT de topografia, quando emite logo depois da baixa, é, você pode dar baixa, você entregou o serviço, você pode dar baixa já, tá? Oi, atrasado, vou deixar salvo aí para você ver, viu, Elson? Dá uma olhadinha depois, depois a gente vai tirar do ar, mas por enquanto você consegue. Tem RPA também, relacionado à nota, olha o que a Dainara falou, verdade, obrigada, Dain. Vamos ver aqui. Tem um ano para errar, exatamente, Ramon. Vou ter um ano para errar aí, depois troco o ano, eu erro de novo, entendeu? Aí eu decoro no último dia. Tem que emitir a RT no CREA e na prefeitura. É uma RT, você só emitir a sua responsabilidade dentro do CREA, do CAL e do CFT, certo? E aí com ela você leva para a prefeitura. Não são duas, a prefeitura ela não lança a RT, entendeu? Ela cobra de você, então você vai ter que levar a RT ali e eles vão conferir aquela RT, tem um número, toda a RT ela tem um número, a RT ela tem um númerozinho e eles conseguem conferir dentro do sistema, tá? Se ela é válida ou não. no site ou tem que ir até lá? Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que até lá, tá? Depende, vou falar até lá porque é mais certeza, porque cada município é de uma forma, então Luiz, vai até a prefeitura, tá bom? Apesar que agora tudo por telefone, né? Gente, então foi lindo, muito obrigada por estarem aqui, mais de 100 pessoas até essa hora, é porque realmente querem resultados. Compartilhem essa live com as pessoas que eu vou deixar salvo por pouco tempo, tá? Não vou deixar salvo aqui muito tempo, depois vai para a galera lá do curso e na quinta-feira a gente tem aula, vou deixar uma caixinha, quem tiver com dúvidas ainda, deixa a dúvida na caixinha para a gente prosear, que eu vou estar respondendo vocês e quinta-feira eu espero vocês. Quem não está no canal do Telegram, volta para o canal do Telegram lá, vai lá no canal do Telegram, tem um link na bio, você consegue acessar e entra para o Telegram, certo? Que eu vou estar esperando vocês lá, compartilhando também conhecimento com vocês, certo? A Monizy falou, foi mara, obrigada por estar aqui, moa. O Cristiano falou, quando vai abrir o curso de aprovação de projetos na prefeitura? Gente, ainda não tem uma data, eu estou vendo que a minha galerinha dessa turma está, a galerinha está animada, porque eu estou vendo isso até aqui, então eu vou esperar só a galera completar o curso, entregar todo esse curso e a gente vai vir com a outra turma, tá? Mas, a gente está vendo que a galera está realmente querendo aproveitar, por que eu faço isso? Porque eu gosto de estar acompanhando, quem é meu aluno aí pode falar isso, eu gosto de estar acompanhando, todo dia tem grupo, tem suporte, então eu não conseguiria abrir mais um em cima da outra, então eu espero eles darem uma agilizada e a gente abre o novo turma. então fica de olho, Cris, que eu vou colocar aqui para vocês, viu? Sempre um excelente live, parabéns, obrigada, Gertere. Silvio, você é sensacional, que bom ter vocês aqui, ao me ver, escuta a minha voz o dia inteiro aí nos áudios, ainda vem aqui, muito bom ter vocês. Rodrigo falou, boa noite, live top. A Fran falou, curte aprovação de projetos na prefeitura, Bru? Então a gente vai abrir, Fran, a gente não tem a data prevista ainda para o começo, tá? Mas fica de olho, que eu vou ver o que a galera está fazendo lá, vou terminar de dar uma acelerada neles e venho aqui falar para vocês quando a gente abre a próxima turma, tá? Olha o Caio, faça o curso, vale muito a pena, muda totalmente as nossas vidas. Que bom, Caio, escutar isso. Eu escuto e aí eu fico emocionada, tá vendo? Porque eu fico muito feliz por isso. Olha, a Monize também falou, façam o curso que é muito top. Não, peraí que eu vou tirar a print, que aí eu não dou conta. Pronto! Show! Quando abrir, não percam. Melhor professora, top mesmo. Que bom, gente, de verdade, muito feliz por ter vocês aqui, gratidão, gratidão mesmo, tá? E vão para o canal do Telegram, mandem as perguntas na caixinha, tá? Muito obrigada a todos os meus alunos que estiveram aqui comigo, né? Mais uma vez, escutando a minha voz. E a gente vê na quinta-feira na live de help, onde eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, beijo, galera. A gente vê na live, na quinta-feira.